Olá meus renáticos, tudo bem com vocês? E nesse som de uuuuuh, porque eu resolvi gravar no banheiro essa primeira parte do vídeo Então fica passando um ventozinho na brecha dada por forro PVC Aí fica uuuuh, mas, vamos lá no que interessa Bom meus amores, pra quem me acompanha aí no Instagram Já viu que eu postei uma fotozinha que eu estava a fim de pintar os meus cabelos Mas aí, a cor que eu escolhi, que foi um cinza, né? Eu não posso fazer porque eu tenho que descolorir ou fazer pequenas mechas no cabelo Pra que esse cinza ressaia, tá? Então, a minha opção era fazer uma champuzada Calma, não vou fazer champuzada não e nem vou descolorir o cabelo por agora Gente, eu estou há seis meses sem usar a ENE e é claro, né? A mão já começou a coçar aí pra eu querer pintar o cabelo A cor que tá o meu cabelo Daqui pra cá, marrom, daqui pra cá preto Já está me incomodando Eu tô usando o matizador da Salon Line Por incrível que pareça De dez em dez dias Porque, como eu lavo meu cabelo duas vezes na semana Não tá durando muito essa matização, certo? E isso já tá me deixando bastante nervosa O meu cabelo, coitado, tá aqui judiado Porque quem me acompanha no Instagram Sabe que eu tava trabalhando essa semana E eu trabalho como ajudante de pintura Então, o cabelo tá à base de poeira Neste nível Então, essa semana, o que foi que eu fiz no cabelo? Lavar Fazer hidratação de três minutos no banho Condicionar, tá? Foi pra poder manter o cabelo mais equilibrado Porque, vocês sabem, poeira acaba com os fios Mas, assim, gente, eu tô muito incomodada da cor que tá a minha raiz E resolvi pintar, tá? Eu tô querendo fazer uma mudança radical nos meus fios Eu não tô querendo voltar pro ruivo Nem ficar loura Mas eu queria, sim, pintar o meu cabelo de cinza Pois é Queria botar umas mechas bem legais, cinza nele Mas, como eu falei Eu tenho um enê nos fios E eu não quero danificar o cabelo Já que eu passei seis meses Tratando pra salvar o cabelo da quebra Pra chegar agora e danificar os fios Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pintar o meu cabelo E a cor que eu escolhi Foi este aqui, da Maxiton Eu gosto muito de usar a tinta da Maxiton Não é propaganda da Ibeleze Porque eu não dei nada da Ibeleze Certo? Pra poder fazer propaganda dele Mas é porque, realmente, eu sempre uso Maxiton Pra pintar os meus cabelos Gosto e muito Certo? Ah, Lili, o seu cabelo... Tem enê ainda Gente, eu vou aplicar a tintura só na raiz E eu não vou puxar por comprimento Certo? Eu acho, né? Não sei Mas, como eu já tenho seis meses sem usar enê Eu boto o meu cabelo em risco Tá bom? Não vai nas minhas ondas, tá? Porque o que eu faço, por favor, não faça Eu coloco o meu cabelo em risco Porque se der alguma merda Eu sei como recuperar o meu cabelo Tá? Mas, eu não aconselho Pra quem tá saindo do enê Usar tintura que contém amônia Por mais que elas falem que não contém amônia Tinturas tonalizantes Contém amônia Certo? Então, eu tô colocando o meu cabelo em risco, tá? É o meu cabelo Mas eu não aconselho vocês a fazerem isso, tá? Tenham paciência Coisa que eu não tenho nenhuma Então, eu vou usar esse Vou ser mais luminosa, certo? Mas, assim De antemão Ela é a 001 O cinza charcoal De antemão O meu cabelo Não vai ficar cinza, tá? Porque Pra eu conseguir Essa tonalidade Que está aqui na caixa Ou próxima dela Eu tenho que descolorir o meu cabelo Fazer mechas Ou descolorir ele totalmente E é claro, né? Vocês sabem que eu não vou fazer isso Apesar que Deu vontade na loja Agora, quando eu fui comprar tinta Pegar o pó descolorante Fazer algumas mechas no cabelo Mas eu vou me aguentar Mais um pouquinho Certo? Daqui pro final do ano Eu resolvo fazer isso Mas Deixa de Blá, blá, blá E vamos lá Começar a aplicar a tinta Eu paguei 11,50 Nessa caixa Eu comprei uma caixa Porque como eu quero passar É Focar mais na raiz Vai dar tranquilamente As instruções Vem tudo aqui dentro Da caixinha Vem uma bisnaga De 50 gramas Vem A Ox De 20 volumes Que ela tem 50 ml E vem também Um par De luvas Né? Então Eu vou abrir aqui a caixinha Que é onde tá As instruções Vem tudo Só pra mostrar a vocês mesmo Porque eu já sei Como é que se faz aqui Aqui é só pra mostrar a vocês As instruções dela Está Tudo aqui Gente Faz teste de mecha Tá? Faz teste de mecha Como eu falei Eu tô colocando O meu cabelo Em risco Tá bom? Então por isso Que eu estou fazendo isso Mas se vocês Não tem coragem E ainda tá Conendo os fios O jeito é Continuar matizando E se segurar um pouquinho Bom Eu vou preparar a tinta aqui Pra vocês Que não tem ciência nenhuma Eu simplesmente vou Pegar esse frasquinho E espremer esse negócio Aqui dentro E sacudir 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 Até misturar tudo Bonitinho Direitinho Lindinho Então Já volto aí Est-ce que... Ce soir on oublie tout Je t'emmène comme autrefois Mets ton foulard à ton cou Prends ma main, je guiderai tes pas On ira dominer ce soir Oublier les tracas On ira se promener là-bas O que tu dois Viens danser avec moi Tout près, tout contre moi Tout ce que tu voudras Je sais la pourquoi Je vais danser avec moi Pas besoin de beaucoup pour être heureux La plus belle tu restera Je me ferai beau pour toi Gente, eu já passei a tintura em todo o cabelo, tá? Confesso que minha cabeça tá ardendo um pouquinho Mas como eu cocei a cabeça Deve ser por isso que tardei, tá bom? Eu senti os fios esquentando um pouco Não é aquele esquentando Ai meu Deus, vai quebrar Eu senti o fio querendo Amornar um pouquinho, tá? Esquentando um pouco Pra quem já deu descolorante no cabelo Sabe? Aquele queimouzinho, né? Mas aí eu comecei a passar Eu me preocupei Parei E esperei mais um pouquinho Parou, tá? Tava esquentando de que Ah, meu cabelo vai quebrar Então, eu vou deixar aqui Mais ou menos uns 30 minutinhos Como eu falei a vocês Eu não ia puxar a tintura Pro comprimento da parte que ainda tem ene Eu ia passar ela só mesmo Na parte que tava Castanha Que tava me acomodando É porque no vídeo Não dá pra vocês verem direito Mas o meu cabelo, gente Tá um castanho bem claro Um marrom bem claro Então, mais ou menos uns Quatro dedos de raiz Clara E tá me incomodando demais Por isso eu resolvi pintar, tá? Eu vou deixar os 30 minutos Escurecendo Tá ótimo Tá bom? Deixar os 30 minutos Vou fazer uma hidratação E depois eu volto com vocês aí Mostrando o resultado dos fios Tá bom? Então, já volto Com a tinta nos cabelos E ela não pinta Simplesmente não pinta Tá? Mas antes de alguém vir aqui falar Ah, essa tinta não é pra pintar Cabelo preto, não sei o que Eu sei muito bem disso, tá? Deixa eu explicar uma coisa a vocês Que eu falei no começo do vídeo E vou repetir novamente Porque tem pessoas que Só Deus na causa Eu escolhi exatamente Esta tinta Esta numeração Porque eu tô saindo Do preto E pra quem me acompanha Sabe que meu cabelo Ainda contém ENE, tá? Então Dessa parte aqui Pra baixo É preto Do ENE Seis meses Sem ENE Seis meses Ainda contém ENE No meu cabelo Só que eu não quero fazer A louca Como da outra vez Tentar descolorir Dar shampoo usada Gente, eu acabei de recuperar o cabelo Não vou estradá-lo de novo Acho que vou Eu sou doida Vocês sabem disso Então A minha intenção de ter escolhido Essa numeração Eu sabia Claro que não ia ficar Dessa cor De jeito nenhum Porque pra ficar dessa cor Eu preciso descolorir o cabelo Né? Eu tenho essa consciência disso Mas Também na minha consciência De maluca Eu também achei Que ela ia Pelo menos Escurecer Um pouquinho Ou ia mudar Pra qualquer tonalidade Essa minha raiz Que é que tá Me incomodando Tá? Tô muito incomodada E eu não quero Colocar tinta preta nele Que vai ser o jeito mesmo Eu comprar Um castanho escuro E dar Na parte da raiz Né? Então Eu já sabia O que ia acontecer Não pintou Nada A raiz Ainda continua Castanha Claro Né? E tá um Não dá pra ver direito No vídeo Mas tá Um negócio Meio avermelhado E isso me incomoda Quatro dedos Que eu tenho De raiz Esquecida Castanha Meia avermelhada E o resto Preto Isso tá me incomodando Demais Demais Mesmo Tá? Esses foram As coisas Que eu não gostei Que eu me decepcionei Não pela marca E sim por mim Como eu falei Eu sempre uso Maxiton Sempre gostei De usar Maxiton E agora Eu gostei Mais ainda Porque eu senti Que eu Depois que eu Fui retirar A tinta do cabelo Você não Você sente o cabelo Bem macio Bem maleável Eu fiquei até pensando Se eu ia realmente Hidratar o cabelo Ou não Mas como já é mania minha Tudo que eu faço Nos meus fios Eu sempre hidrato Depois Então eu fiz Uma hidratação Que também é maravilhosa Que vai ter resenha Pra vocês aí Tá? Em breve Eu usei Essa linha aqui Beleza Clássica É o clima de tratamento Jaborandi Com babosa Gente Isso aqui É ouro É um achado Maravilhoso Amei Vai ter resenha Dele Tá? Que é mania mesmo Tudo que eu faço Nos meus fios Eu sempre hidrato Tintura Alisamento A única coisa Que eu não hidrato O cabelo É quando eu faço Progressiva Ou Botox Ou Marcelagem Mas o resto Eu sempre hidrato Tudo Tá? Não tenho nada Com dizer a marca Gosto muito Da marca da Maxiton Como eu falei Sempre usei Essa marca Pra pintar os meus cabelos A única coisa ruim Decepcionante Que eu tive Foi comigo mesmo Porque eu achei Que ia pintar E não pintou Fora isso Gostei bastante Do brilho Ela realçou Bastante O brilho Dos meus Pretos Né? Da parte que tá Com o Enê Ela Realçou Bastante Essa parte Tá? E agora Deixa eu dar Um alerta A vocês Eu falei No vídeo No começo do vídeo Que eu senti O cabelo Esquentar É Deixa eu explicar A vocês Não foi aquele Esquente De que Ah Eu vou ficar careca Ah Meu cabelo Vai quebrar Nada disso Eu senti Aquela leve Aquecida Nos fios Eu fiquei até Preocupada Parei de aplicar E esperei Pra ver O que ia acontecer Geralmente Toda tintura Tanto em mim Ou em cliente Eu começo Sempre pela parte Da frente Abrindo E aplicando Né? E gente A pessoa Esse cabelo Quebra Cai Tem corte Químico Na parte Da frente Como é que ia ser Aí mesmo Meu amor Que eu ia raspar A cabeça Né? Porque eu sou dessas Eu não me apego Muito ao cabelo Tô dura pra cortar De novo Mas tô me segurando Então Eu senti Aquele leve Aquecimento Dos fios Mas aí Eu dei um tempo Quer parar Vocês dois? Hum Voltando É ele mesmo Mas a gata Então É Quero deixar Brincada A vocês Essa tintura Não é Compatível Com o Enê Tá? Tudo que eu faço No meu cabelo Tô botando No meu cabelo Em risco É o meu cabelo Eu não recomendo Você descolorir Fazer champuzada Usar tinturas Que contém amônia Tonalizantes Mesmo que venha Dizendo Não contém amônia Não é Compatível Com o Enê Tá? Então Não venha pra cá Dar a louca Nos comentários Dizendo que eu indiquei Uma coisa Vocês usaram E teve corte químico Tá? O que eu faço No meu cabelo Eu coloco Meu cabelo Em risco É o meu cabelo Certo? Como eu falei Que eu só ia passar Aonde tinha A... Onde tava a cor natural Do meu cabelo E aonde tava com o Enê Eu não ia arrastar Pro cabelo Mas você sabe Que sempre acaba Arrastando Certo? Mas arrastou Bem pouco O que foi que eu fiz Depois que eu terminei De aplicar Toda a tintura Nos fios Eu peguei Óleo de coco E passei Em todo o comprimento Que também Ajuda Também daquela Hidratada Melhor Certo? Mas Gente A única Tinta Que são Compatíveis Com o Enê É A Bigem E Anato Cor Só essas duas Não caia na onda De que Ah, fulano Passou tonalizante Ah, fulano Passou uma marca X Ah, fulano Fez isso E deu subacerto Se você quiser Ter um corte químico Fácil Tá? Mas depois Não venha Dar a louca Nos comentários Dos outros Porque é assim A gente indica Uma coisa Explica o que não é pra fazer Que a gente tá colocando Nosso cabelo em risco E a pessoa vai lá Faz E depois vem no canal Nos comentários Dar de louca Né? Tem muita gente assim Então de antemão Eu tô logo fazendo a vocês Essas tintas Maxiton E várias outras Como tonalizantes Tinturas E principalmente Aquelas que vem escrito Sem amônia Não são compatíveis Com o Enê Ela não pode ter amônia Mas ela contém Uma água Um Ox Que misturado Com a tintura Dá uma reação química E você vai ter Um corte químico Tá? Então não dê a louca Tá? Siga os meus conselhos Não faça o que eu faço Então meus amores Eu queria dizer a vocês Que eu gostei muito Eu gosto muito Da Da tintura da Maxiton E agora ainda mais Porque ela deixa Os cabelos bem macios Bem hidratados Gostei bastante Dessa parte Disso aí Mas em compensação Não pintou Eu vou comprar Uma tintura mais escura Daqui a pouco Eu vou sair pra trabalhar E vou passar Na farmácia Eu vou comprar Uma tintura Um pouco mais escura Não preto Mas eu vou comprar Uma tintura Um pouco mais escura Pra escurecer Somente a parte Da minha raiz Tá? Então essa resenha Pra vocês O... Você mais iluminada A tintura creme Brancos Realiza a tintura Realiza o teste de cor E você vê Qual é o melhor Tempo pra vocês Cor igual Ou superior A 8.0 Deixa agir Por 30 minutos Cabelos escuros Que 8.1 É necessário Descoloração Prévia Então cabelos escuros Precisa sim Na aba Pra vocês Então é isso aí Meus amores Um beijo Um cheiro Bye bye Que eu fui Tchau